Estou aqui Momentos, palavras não ditas, lágrimas As escondidas e a dor atrás de um belo sorriso Só Tu, ó Pai, conhece-me Amor igual não há Nenhum olhar constrange assim Em Ti eu existo És meu princípio e o fim És meu princípio e o fim Só Tu, ó Pai, conhece-me Amor igual não há Nenhum olhar constrange assim Em Ti eu existo És meu princípio e o fim E o fim é o início És meu princípio e o fim Eu existo Eu existo para Ti Eu existo só para Ti Tu és meu Pai Tu és meu Pai Tu és meu Pai Oh, Pai Estou aqui Apenas vivendo, feliz em saber Que há uma pessoa que está tão perto Tão perto de mim